Música Pensou em abastecer seu veículo com combustível de qualidade? Então vá no posto São Miguel em Serra Redonda, próximo ao campo municipal. Qualidade no atendimento e no combustível é só aqui. Posto São Miguel, viagem com segurança. Música Olá pessoal, eu aqui mais uma vez Patrício Campos da TV Agora Paraíba com uma série de entrevistas dos prefeitados aqui da 8ª Zona Eleitoral, onde pega Serra Redonda, Itatuba, Riachão e Ingá. E eu estou com o candidato a prefeito de Serra Redonda do PSD, Danilo Andrade, mas é popularmente conhecido lá como Danilo, e vai dar uma entrevista para a gente e falar um pouquinho da sua candidatura lá em Serra Redonda. Primeira pergunta, primeiro eu quero agradecer a você, Danilo, de estar aqui nos concedendo essa entrevista. Por que você quer ser candidato? Por que você é candidato a prefeito de Serra Redonda? Eu sou candidato a prefeito de Serra Redonda hoje com apenas um pensamento, é de mudança, de trabalhar com o nosso povo, com o nosso município, para o crescimento de nossa cidade, que hoje se encontra parada. E eu quero trabalhar com Serra Redonda. Qual a sua avaliação da gestão atual lá no município, que hoje, na verdade, dia 31 de dezembro, completar 8 anos de gestão? Patrício, péssima. Hoje falta saúde, falta educação, falta infraestrutura, falta transporte, e eu tenho o objetivo de melhorar a situação do nosso povo. Eu quero trabalhar pelas pessoas mais carentes do nosso município. Danilo, hoje o seu adversário fala muito em mudança. Que mudança é essa? Patrício, eu não vejo mudança no outro candidato, porque ele já participa do governo, participou do governo há 8 anos. E eu vejo que ele não é mudança. O grupo é o mesmo, as pessoas são as mesmas pessoas que estão hoje lá. E eu vejo que a verdadeira oposição, a verdadeira mudança, sou eu, Danilo Andrade. Danilo, sobre a aliança política, nesse momento crucial, qual a sua opinião? A nossa, minha opinião, Patrício, foi boa essa aliança que nós tivemos com o doutor Gilberto, com o Belmondo, com o Dojival. O doutor Gilberto foi um dos prefeitos, Patrício, que mais trabalhou com o Serra Redonda. Todos conhecem o trabalho do doutor Gilberto, tanto na parte, na medicina, quanto na administração. O doutor Gilberto construiu, o doutor Gilberto fez aquilo que o nosso município precisava. E hoje, essa aliança é muito boa. Eu vejo essa aliança muito boa. Danilo, vamos falar um pouco das secretarias, que é eixo de uma gestão, né? Como educação, saúde, infraestrutura, enfim. Se você é eleito ali no município de Serra Redonda, o que você pretende fazer pela educação daquele município? Sendo eleito, Patrício, pretendo mudar a educação do nosso município. Trazendo, a partir de janeiro, material de idade para as crianças, uma merenda digna, uma merenda boa para a nossa criançada. E trazer o reajuste salarial para os professores, que faz quatro anos que não tem. Irei valorizar o professor do nosso município. Esse é o meu objetivo, esse é o meu pensamento. Danilo, saúde no município. Hoje você tem o apoio de um médico, né? Que inclusive já foi um ex-gestor também no município de Serra Redonda. O que você pretende fazer na Secretaria de Saúde, ser eleito? Patrício, hoje nossa saúde está um caos. Eu pretendo mudar a saúde do nosso município. Esse é um objetivo que eu tenho de mudança. E eu quero trazer o doutor Gilberto, a partir de janeiro, para atender o nosso povo, aquelas pessoas mais carentes, que hoje vão para Massaranduba ser atendidas, porque o hospital de Serra Redonda não tem dado um suporte. E eu pretendo melhorar a saúde com o doutor Fábio, com outros médicos capacitados. Esse é o meu objetivo. Vamos falar um pouquinho da infraestrutura, né? A infraestrutura do município de Serra Redonda. O que você pretende fazer e ser eleito? O cartão postal das cidades são as praças. E hoje as nossas praças se encontram em situação precárias. Como você sabe, Patrício, as praças hoje estão abandonadas. E eu pretendo reformar, pretendo procurar recursos para melhorar as praças do nosso município, trazer a academia popular para as praças. Em parceria com o governo federal, pretendo trazer conjunto habitacional, porque hoje estamos há 14 anos, que nós não temos um conjunto habitacional em nosso município. E esse é um compromisso meu com a população de Serra Redonda. Danilo, ação social. Hoje a gente sabe que a cidade de Pequeno Porto tem uma quantidade de pessoas grande em vulnerabilidade, principalmente na zona rural também. O que você pretende fazer na Secretaria de Ação Social para melhorar, para dar uma melhor qualidade de vida a esse povo mais carente? Eu vou fazer, Patrício, com que a Secretaria de Ação Social venha a funcionar. Porque eu vou ter ao meu lado a minha mãe, que ali já passou, que gosta muito de pessoas carentes. Ela conhece como ninguém as pessoas mais carentes do nosso município. E o meu compromisso é esse, é de fazer com que a Secretaria de Ação Social venha a funcionar. Danilo, é agricultura. Patrícia, o que você pretende fazer na Secretaria de Agricultura e para aquele homem do campo? Patrício, o homem do campo hoje está esquecido e eu quero valorizar o homem do campo. Quero comprar tratores para cortar terra daquelas pessoas mais carentes que hoje não tem. Antes tinha, hoje não tem. Hoje temos um kit de máquina, Patrício, no nosso município e as máquinas não estão servindo para a população. E a partir de janeiro irei botar à disposição daquelas pessoas mais carentes para fazer estrada, para limpar cacimba, para limpar poças. Danilo, juntando um pouco da agricultura com a educação, a agricultura, na educação, 30% da merenda tem que ser comprada ao agricultor. Você pretende manter isso aí, investir mais na agricultura para que isso seja mais viável e o que o agricultor se sinta mais feliz de morar, de ser o homem do campo, de continuar morando na zona rural? Pretendo sim, Patrício, valorizar a agricultura familiar. Danilo, hoje as mídias sociais estão muito fortes nessa campanha. A sua, como exemplo, ela é muito forte, é muito ativa. O que você está achando das redes sociais, integrado aí com esse pleito de 2016? Muito bom, Patrício. Eu tenho recebido, tenho uma força jovem que tem nos ajudado bastante, uma equipe muito boa, tem nos dado uma força grande. Onde a gente passa hoje, somos bem recebidos. E a internet muda muito a vida das pessoas, né? Porque você faz alguma coisa aqui, igual, por exemplo, o começo do domingo, alguém tira uma foto, joga nas redes sociais e acaba todo mundo ficando sabendo. Às vezes, antes mesmo de você, que está lá, que está participando, né? Você também participa e responde diretamente às perguntas das pessoas? Tenho sim, Patrício. Através das redes sociais, do Facebook, dos grupos de WhatsApp, onde esses jovens têm nos conectado. Muito bem. Você mantém esse contato direto com o seu eleitor pelo WhatsApp, respondendo mensagem? Mantenho sim, Patrício. Danilo, vamos lá. Se eleito, quais as suas prioridades do governo? No seu governo, se eleito, o que você pretende fazer? A prioridade, Patrício, é dar assistência àquelas pessoas mais carentes do nosso município e procurar trazer fábricas para o nosso município. Eles andam falando, Patrício, que eu quero fechar a fábrica Majal. Por que eu iria fechar a fábrica Majal? Nosso adversário tem me atacado, algumas pessoas do outro grupo têm me atacado. Por que eu irei fechar a fábrica Majal? Eu irei procurar trazer mais fábrica para o nosso povo, para as nossas pessoas mais carentes do nosso município. A gente tem acompanhado as redes sociais e a gente vê de tudo. E uma das reivindicações do grupo opositor ao seu é falar que quem vai comandar a prefeitura não é você. Você é um fantoche, como exemplo. O que você tem a falar sobre isso? É, Patrício, eu tenho um entristecido, fiquei triste uns dias. Pessoas nas redes sociais mesmo falando que quem irá administrar a prefeitura será meu pai, será minha mãe. Mas eu quero deixar bem claro aqui hoje, nessa entrevista, que quem irá administrar a prefeitura de Serra Redonda a partir do 1º de janeiro será Danilo Andrade. Danilo Andrade vai ter o apoio, sim, de pessoas experientes que ali passaram. Vai ter um secretariado bom, que tenha capacidade. É isso que eu quero. Uma das coisas também que a gente tem acompanhado nas redes sociais é sobre a sua fala nos seus comícios. A sua fala é bem objetiva, bem direta. E acaba, antes mesmo do seu 1º comício, a gente escutava muito o que ele vai falar, ele não fala, ele não fala nada, ele é tão calado, será que vai sair alguma coisa? E, de fato, no 1º comício eu estava lá, foram 4 minutos e alguma coisa. Já no 2º comício, 9 minutos e alguma coisa. Como é que se explica isso? Fala ou não fala? Porque 4 minutos no 1º e já aumentou mais de 100% para o 2º comício. Mas eu tenho falado, Patrícia, porque Deus tem me usado para falar. Eu, antes de ir para os eventos, para os comícios, eu oro a Deus, peço a Deus sabedoria, peço entendimento a Ele, peço a Ele que Ele bote palavras na minha boca. E é por isso que eu tenho feito, tenho falado e tenho falado bem. Danilo, eu queria agradecer desde já a sua entrevista aqui com a gente. Obrigado por você ter vindo, ter aceitado a entrevista. Eu queria que você olhasse pela câmera 2 ali e dissesse para as pessoas de casa por que você merece seu voto, por que você é a verdadeira mudança. Fique à vontade, essa câmera é toda sua. Eu agradeço, Patrícia, pela entrevista. Agradeço a minha militância, do 55, que tem nos ajudado, que tem nos dado força nessa caminhada. E, ao mesmo tempo, eu venho aqui pedir a confiança de vocês, vocês que ainda estão indecisos. Digo a vocês que estou preparado para ser prefeito de Serra Redonda. E o meu número é 55. E vamos à vitória, se Deus nos permitir. Obrigado, Danilo, mais uma vez pela sua entrevista. E você que está nos assistindo agora, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa entrevista. Tem outras entrevistas aí no Agora Paraíba. Eu queria que você compartilhasse e curtisse a nossa página. Facebook.com.br Agora Paraíba. Twitter.com.br Agora Paraíba. Compartilhe sempre. Tá bom? Obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri